Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vou mostrar para vocês aqui um joguinho que eu comecei a jogar ele e achei bastante divertido por isso resolvi compartilhar aqui com vocês um pouquinho dele é um jogo gratuito é tanto na para o Android e também está disponível na Windows Store então para quem tem Windows 10 aí pode jogar o jogo porém no Windows 10 ele só tem algumas fases liberadas eu não sei porque ao passo que no Android eu já avancei bastante e até agora é até agora não bloqueou nada então vou mostrar umas fases aqui que eu já passei não vou pegar muito lá para frente porque também até porque vai ser mais difícil imagino que essa seja a primeira fase deixa eu ver se é entrei nem percebi qual seria qual é é tá aparecendo mesmo então vamos lá deixa eu tentar passar não tentar empreender muito nas nas frutinhas aqui na e nos bichinhos aqui no começo para tentar mostrar mais fases possíveis para vocês eu achei que tem algumas características de um jogo que eu não vou falar quero ver se vocês identificam quem jogou esse jogo já vai saber que se parece bem com esse jogo aqui como aqui eu posso pegar os casquinhos aqui e jogar veja só dá para interagir bem aqui com os objetos bom tem banana o jogo que é parecido também tem banana muito parecido com esse jogo talvez vocês também pensem a mesma coisa se eu tiver alguma coisa na mão que eu posso jogar nesses inimigos mais e ai filho da mãe e quando chega assim ele passou de fase esses loading são um pouquinho chato mas até que não demora muito bom eu poderia ir para o próximo mundo já porque aqui nas fases do primeiro mundo são tudo meio parecidas deixa eu ver se eu consigo ir para outro mundo aqui eu não sei se os personagens são os mesmos só a aqui é a roupa que são diferentes o segundo eu posso desbloquear ele é só compartilhar no facebook ele desbloqueia a segunda roupa aqui agora o último ali o warrior parece que você tem que comprar eu não entrei para ver mas enfim aqui tem um mundo também aqui que está bloqueado tem um cadeado ali agora eu não sei se conforme a gente vai avançando as fases ele vai liberar ali essa aqui é o último mundo que eu cheguei deixa eu jogar um pouquinho aqui para vocês verem eu achei bem bem interessante é bem diversificado assim conforme você vai passando os mundos é tudo diferente tem fase de gelo tem que nem aqui a gente acabou de ver floresta então a gente está num uma fase aqui bem estilo deserto é isso eu não gostei muito da trilha sonora mas é um jogo bem divertido aqui quando ele pega essa essa folhinha que ele ganha estabilidade de de cair mais lentamente ou é porque será que ele não pegou as frutas mas enfim vamos lá alguma coisa nossa como que eu vou subir aqui igual meu ah tá explicado aqui tem uma espécie de bônus nessa casinha aqui e daí conseguiram identificar qual é o jogo parecido com esse opa ai perdi uma fruta ai 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 eu não sei se tem que catar todas as frutas se for para catar todas as frutas eu já me dei mal não sei se tem que catar todas as frutas se a espécie não pode me dar mais um jogo bem lá não sei se tem que catar todas as frutas como eu nunca tava Já ficou fruta pra trás Lembrando que vocês podem baixar o jogo Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Aí vocês podem baixar aí Eu não vou deixar da Windows Store Vou deixar só da Play Store Porque da Windows Store, como eu falei pra vocês E não só está liberado algumas fases só Aqui deu tempo esgotado Deixa eu ver, agora só que eu tenho que esperar É, vou ter que esperar e ela descer e subir de novo A animaçãozinha ali, gostei Já dá pra atrapalhar bastante porque você perde aqui Perde concentração Oh, coisinha E eu morri Hum, deixa eu ver aqui se a gente consegue matar essa planta aqui Opa Só que eu tinha que ter desviado Olha que interessante Outra característica Que é bem parecida Com o jogo que eu falei pra vocês Porém Nesse jogo que eu falei que é parecido Ao invés de ser assim uma Uma tora Ele é tipo uma tora Ele é um bairro Eu acho que a música é totalmente desapropriada Para o ambiente que a gente está jogando aqui Mas enfim Talvez vocês pensem diferente de mim Aí eu peguei aqui de novo Aqui a gente puxa a alavanca Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora Pra baixo Eu nem vou pegar fruta Eu nem vou pegar fruta Eu nem vou pegar E agora? Onde que a gente tem que ir? Me perdi agora, deixa ver se tem alguma coisa pra cá, ah moleque, tem um bônus aqui, eu não queria pegar o bônus, será que eu estou voltando? Tomara que nada, ai como eu vou passar esse bicho aqui ó, qual é do sapo ali meu, que linguada? Os controles também são bem precisos, você tem alguns, apesar de sim tocar na tela, eu não gosto assim de controles de tocar na tela, mas esses daqui são bem precisos, responde bem, e você não se perde muito ali na hora de apertar o botão, e assim a gente concluiu mais uma fase. Bom, essa fase é praticamente igual a outra, do mesmo mundo, então deixa eu ver se eu consigo sair aqui pra mostrar outras fases pra vocês. bom, aqui a gente tem um estilo de fase diferente, que é um outro mundo, eu achei bem legal também, parecendo dentro de um castelo comum. bom, aqui... bom... Tem esse pneu aqui também. Ah, eu entrei sem querer entrei no anúncio. Resume. Então, falando novamente, esse pneu também lembra outra fase. Quer dizer, outra fase, não outro jogo. Não, eu indo e morrendo. Essa florzinha aqui é um checkpoint, tá? Se eu morrer, eu começo dali. Opa! A musiquinha do gênio. Então, com isso, a gente passa de fase. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado aí do jogo. Se quiser baixar, então, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem aí. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.